E em Londres, a repórter Daniela Almeida conheceu um espaço genuinamente brasileiro. O Cineclube foi inaugurado hoje para divulgar as produções nacionais na capital inglesa. A nova Embaixada do Brasil em Londres tem mais um espaço cultural. Em dois andares, abriga a exposição Brasil no Coração. E agora, o público vai ter acesso ao Cineclube Brasil. A sala de cinema foi inaugurada na noite desta quarta-feira, com a exibição do filme nacional Heleno. Cerca de 70 pessoas assistiram a história de vida do jogador de futebol, ídolo do time Botafogo. Um homem diferenciado que deixou uma marca múltipla no futebol, inclusive chegou a jogar, isso eu não falei em inglês, mas falo na português, chegou até a jogar no Boca Júlias na Argentina. Estamos aqui inaugurando o Cineclube com a apresentação do filme sobre Heleno de Freitas, que foi uma personalidade marcante na história do futebol brasileiro. Então é sempre bom juntar cultura, futebol, inovação e promoção do Brasil, que é isso que nós estamos fazendo aqui na Embaixada. O Cineclube Brasil, aqui na Embaixada do Brasil em Londres, vai funcionar de segunda a sexta-feira como espaço permanente para divulgação de filmes alternativos e comerciais. O acesso à Embaixada é gratuito. A ideia dos organizadores, dos gerenciadores desse espaço vai ser integrar debate com exibição de filme, e isso convidando universidades do Reino Unido e universidades brasileiras, as produções das universidades brasileiras, para que o Brasil seja conhecido também por esse viés.